Economizando espaço na lavanderia. Gente, toda boa dona de casa sabe que comprar esse tipo de embalagem assim normalmente é bem mais econômico no supermercado. Só que, porém, entretanto, todavia, são vários trangolhos pra gente deixar na nossa lavanderia, isso ocupa muito espaço. Agora, como é que a gente economiza espaço, né? Não tendo que deixar isso aqui, por exemplo, em cima da bancada, ocupando um espaço imenso. Você pode ter essa bombona aqui que você compra no supermercado. guardada no seu estoque, num armário, embaixo da pia, do tanque, ou mesmo num outro armário que você tenha estoques de dispensa e produtos de lavanderia, e deixar à mão um frasco menor, tá? Esse daqui, por exemplo, é de um litro. É um frasco bem bacana pra você ir enchendo aí, talvez, uma vez por semana, fazendo sua reposição, talvez dê até mais tempo na sua casa, mais do que um litro, né? Então, eu coloquei aqui, ó, dois frascos, tá? Um pra sabão líquido e outro, pra amaciante. Eles são de plástico, que facilita muito, assim, na hora da lavanderia. Tem muito vai e vem dentro de lavanderia, então, eu evito colocar coisa de vidro, tá? Porque a gente mexa muito. E eles têm aquela válvulazinha pump. Aqui, destravou. Ó, e aqui você vai colocar na tampinha pra colocar dentro da máquina, né? Tá destravado, tá destravado. Pronto, ele vem pra cá. E olha só que legal. Aí, lógico, né? Você guarda uma tampinha dessa, deixa aqui por perto, pra você poder usar como medida. E você tem bem menos espaço sendo utilizado na sua lavanderia pequenininha. E aí, eu vou colocar na sua lavanderia pequenininha pequenininha. E aí? E aí?